Salmos 37, versículo 4 Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa segunda-feira, excelente início de semana com Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, é sim, de verdade. Te agradeço, Senhor, pelo final de semana produtivo. Te agradeço pela vida, te agradeço pela noite de descanso, te agradeço pelo amanhecer. E nesse momento especial, te peço que nos conceda todos os pedidos que fazemos constantemente em orações. Que nos dê a proteção divina, que os teus anjos estejam sempre no nosso lado e que tu nos ensine o caminho a seguir. E que nós possamos segui-los firme. Máximo respeito. Shalom. Ademar. 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 Ademar.